salve salve nação corintiana o esporte clube corintias paulista foi fundado em 1910 reúne uma imensidão de fãs e torcedores pelo brasil afora o time conta com vários títulos de campeonatos brasileiros e uma legião de fanáticos por futebol que acompanham de perto os jogos do clube todo torcedor corintiano é apaixonado não importando se a fase é boa ou não seu coração transborda de emoção os corintianos levam a história do time a sério colocando amor e garra nos gritos de apoio nas partidas coloque o manto do timão e assista as frases maravilhosas do seu time do coração pronto falei o o Coríntia, Coríntia minha vida, Coríntia minha história, Coríntia meu amor Coríntia, Coríntia minha vida, Coríntia minha história, Coríntia meu amor Você que tem o coração corintiano, assista ao vídeo até o final. Pois, essa seleção de frases do Corinthians é toda para você. Já aproveita e se inscreve no canal. Deixa o seu like e compartilha com a nação corintiana. Vamos pra cima Corinthians! Sou louco por ti Corinthians! Quem ama o Corinthians de todo o coração sente a importância de ser um torcedor fiel. Você concorda com esse lema? Por isso, vamos pra cima corintianos! Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com a nação corintiana. Deixe nos comentários a sua frase preferida. E mande a sua preferida também, que com certeza colocaremos nos próximos vídeos. Muito obrigada! E até o nosso próximo vídeo! Pronto! Falei! Falei! Falei!